Oi gente, meu nome é Kawane, eu sou de Medianeira, mas atualmente eu tô morando em Milão, na Itália e eu tô gravando esse vídeo pra levar um pouco de informação pra vocês sobre tudo o que tá acontecendo aqui na Itália e também porque eu quero muito que vocês levem a sério isso e que vocês deem importância no que está acontecendo. Eu cheguei aqui na Itália no início de 2020 agora, em janeiro, eu estava levando uma vida normal, eu ia trabalhar, eu ia pra academia, saia com as minhas amigas e aí os casos começaram a aparecer aqui na Itália e no início a gente não levou muito a sério, pra ser bem sincera, a gente não levou muito a sério, só que aí tudo começou a se agravar e no início começou, fechou baladas e bares de primeiro e academia, nada que aglomerasse muitas pessoas junto. Já faz mais de um mês com certeza que não abre nenhum bar e nenhuma balada aqui em Milão. Depois, o governo decidiu fechar absolutamente tudo e entrar em quarentena. Eu já tô entrando na terceira semana de quarentena já. As únicas coisas que abrem aqui são mercados e farmácias. Pra você ir no mercado, eu tô levando comigo uma cartinha, eu sou o modelo aqui, e eu tô levando comigo uma cartinha que a minha agência me deu, né, ela tá escrito em italiano que eu preciso, né, ir no mercado e tudo mais. Caso a polícia me pegue na rua sem fazer absolutamente nada, assim, eu levo uma multa de 200 euros. Pra vocês terem ideia, eu e minhas amigas, a gente tava fazendo exercício físico essa semana, início dessa semana, numa pracinha que tem aqui atrás de casa. E quando a gente tava voltando pra casa, dois policiais estavam acompanhando a gente andar. Todo mundo na rua anda mais de um metro de pessoa, mais de um metro de distância da outra pessoa. E os dois policiais, eles acompanharam a gente, e eles viram que a gente entrou em casa, então por isso que não deu nada. Mas eu acredito que a gente, se a gente ficasse ali na praça fazendo exercício, a gente ia acabar levando a multa. É porque bem na hora a gente tava entrando em casa. Pra você ir no mercado, apenas grupos de cinco entram por vez no mercado. e uma pessoa por casa, infelizmente. Uma pessoa por casa. Na fila do mercado, as filas estão imensas, não tem como ir no mercado e não pegar fila. É uma situação muito chata. A fila do mercado, você tem que ficar um metro de distância da outra pessoa também. E aqui na Itália as pessoas, elas estão respeitando muito isso. Eu não vejo, eu não vejo aglomeração, eu não vejo brigas, eu tô achando, eu acho que as pessoas estão respeitando, estão levando muito a sério isso, graças a Deus. Eu não tô saindo de casa faz muito tempo já, como eu disse, eu tô entrando na terceira semana já. Eu e minhas amigas, a gente fica só em casa mesmo. E é pra ficar em casa, gente. É porque só ontem, em menos de 24 horas, foram mais de 627 mortes. o número é muito alto, é muito preocupante. Eu não quero que isso aconteça no Brasil e principalmente na minha cidade. Porque apenas eu moro aqui, a minha família mora aí ainda, as minhas avós moram aí, meu pai mora aí em Medianeira, os meus tios, a minha família inteira mora em Medianeira ainda. Isso não pode acontecer, gente. É sério. Por favor, fechem os seus estabelecimentos. Não vão pra bar, não vão pra balada. Fiquem em casa. Gente, fiquem em casa, de verdade. Porque isso é muito grave. Não é uma situação legal. Eu sei que é muito chato ficar em casa, que, meu, eu também queria sair com as minhas amigas, eu também queria, sabe, ver as pessoas, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso ter responsabilidade com as minhas amigas que moram comigo. Eu não quero que elas fiquem doentes. Eu também não quero ficar doente. Tem uma amiga que perdeu um contrato fora da Itália, porque ela não consegue mais. Porque o país que ela ia entrar proibiu pessoas da Itália entrarem por um momento. Tem muita gente perdendo emprego por conta disso. Enfim, eu não quero que isso aconteça em Medianeira, porque é muito triste, gente. Eu fui no mercado essa semana e parece que a energia do ar estava triste. E é muito triste ver que um país que eu amo, estou amando morar aqui, os italianos, eles me receberam muito bem, eles amam os brasileiros. Então, eu me sinto muito triste por estar vivendo isso, entendeu? Mas não tem o que fazer, gente. Vamos ficar em casa, vamos ter responsabilidade com o próximo, vamos pensar no vovô, na vovó, nas crianças. Vamos levar muito a sério tudo isso que está acontecendo. É muito grave. Vamos ficar em casa, vamos assistir uma TV, uma Netflix, mas vamos ficar em casa. Saiu pro mercado, álcool em gel, tá doente, se sente um pouco doente, foi no mercado, usa máscara, por favor, álcool em gel, chegou em casa, álcool em gel de novo. Vamos ter responsabilidade pelo próximo, gente. Entender que se você ficar doente, o próximo pode ficar também. Cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas crianças. Gente, vamos ficar em casa, por favor. É muito triste tudo isso que está acontecendo. ontem, em menos de 24 horas, foram mais de 600 mortes na Itália. E é desesperador. Eu sinto muito medo, sinto muito medo pelo Brasil, sinto muito medo pela minha família, que mora em Medianeira. Então, gente, é uma coisa tão simples, sabe? É tão... É só você ficar em casa, no celular, gente. Não vão pra bar, não vão pra balada. Os donos dos estabelecimentos, por favor, fechem. Sabe? Não vamos aglomerar de gente nos lugares. Então, vamos levar isso a sério, por favor, gente. Fiquem em casa, por favor. Cuidem da família de vocês, cuidem de vocês, que vai dar tudo certo. A gente vai passar por isso juntos. E, se Deus quiser, isso vai passar logo. E todo mundo vai ficar bem. E todas as pessoas vão ficar bem. E tudo isso vai passar. E, enfim, gente, fiquem em casa, tá bom? Um beijo.